Olá pessoal, beleza? Começando mais um vídeo Pessoal, vamos estar fazendo Sanca aberta Aqui nessa parede, aqui nesse teto Veja aqui pessoal Vou estar subindo aqui para mostrar para vocês Pessoal, tira o nível Beleza? Tudo niveladinho aqui Nós tiramos o nível aqui Aí Foi com o marcador De linha Marcador de linha Que você nivela Agora nós puxamos um metro ali Joguei um metro para cima Beleza? Nivelei ali Nivelamo tudo E usamos o nivelador de linha Beleza? Aquela linhazinha Que você estica aqui para fazer forro Aí você põe o prego ali E bate, olha como que fica Marcadinho, já marcamos O teto e agora nós vamos estar Colocando as tabica Beleza? Vou colocar as tabica Primeiro nós começamos pelas tabica Nas laterais, né? Da parede Depois nós vamos dando o procedimento Eu quero mostrar para vocês aí Nivelou Mediu aqui, ó No caso aqui no nosso é 50 Ela acabada, ó Já risquei o teto também Então nossos riscos aqui Já está tudo certinho, ó 50 Que é a distância que vai ficar A nossa sanca, beleza? Então está tudo riscadinho Agora nós vamos começar Colocando a tabica, ok? Pessoal A tabica, pessoal Está colocada, ó Colocamos todas as tabicas Seguindo a linha, né? Que é o nível É a mesma coisa Se você estivesse fazendo O forro E aqui Você está colocando O rodoforro, beleza? Então já foi colocada Toda a tabica, ó Nos quatro cantos Beleza? Agora aqui, pessoal Nós já colocamos O primeiro perfil Que é onde vai estar descendo O gesso aqui, beleza? Agora, ó Nosso gesso vai vir até aqui Aqui vai ser A abertura Da sanca aberta, né? Então o drywall vai vir aqui, ó E vai fechar aqui, beleza? Vai ficar aberto no caso, né? Mas ele vai erguer 10 centímetros aqui Ok? Então agora Nós coloquemos o perfil 40 Puxei 40 Como a nossa sanca vai ter 50 Ela vai ficar com 10 para dentro Mas nós puxamos o perfil Em todos Já fixei No teto Vou estar baixando aqui Para mostrar melhor para vocês Olha aqui, ó Aqui é todo o perfil, ó Beleza? Veja aqui, ó Ele foi parafusado No teto Nas viguetas, ó Né? Tudo parafusadinho Nas viguetas Ali Foi no isopor Nós usamos um parafuso Grande Para estar parafusando aqui No isopor Que daí ele atravessa o isopor E pega na laje Perfeito? Você usa um parafuso grande Aqui no nosso caso Foi um parafuso Mais ou menos De 20 centímetros Vou estar mostrando ele Para vocês aqui Olha aqui, ó Olha o tamanho do parafuso Aqui, ó Na verdade Acho que deu Uns 15 centímetros Olha aí, ó Beleza? Então daí nós parafusamos aqui, ó Ele atravessa o isopor Que aqui é isopor, né? Ó Ele vai atravessar O isopor E vai chegar lá na laje Tá vendo? Aí você fura, né? E põe a bucha Que ele pega na laje Quando tiver no isopor Você faz isso Quando tiver aqui Nas viguetinhas Não há necessidade, né? Você só Parafusa mesmo Mesma coisa Que você está parafusando As tabica Perfeito? Então agora, pessoal Agora nós vamos estar colocando O perfil 530 Que ele vai pegar Da tabica Na outra tabica Beleza? Porém, esse perfil aqui Ele vai vir aqui Na mesma direção Que esse daqui, ó Ele vem na mesma direção Só que No nível da tabica Não no teto, né? Que daí ele vai Vai ficar assim Nós vamos estar fazendo aqui E já mostro para vocês Como que Está ficando aí, beleza? Como que vai ficar O passo a passo aí, beleza? Vamos lá Filmar aqui debaixo Para vocês verem Como que está ficando aí, beleza? O celular Às vezes ele perde o O foco Mas ele está ficando Desse jeito aqui, ó Veja aqui, pessoal Por que que o nosso Está ficando com 50? Às vezes as pessoas falam Ah, 50 é muito e tal Mas estamos liberando O cano ali, beleza? Esse cano Ele vai ficar Dentro da sanca, né? Ele vai ficar escondido Na sanca, beleza? Olha aqui, ó Esse outro também, ó Beleza? Os dois canos Por isso que nós fizemos Com 50 sanca Então da parede Naquele perfil Tem 40 Aí mais 10 Né? Vai ficar com 50 Que é a sanca acabada Beleza? Olha aí o jeito que ficou A ilha, né? Beleza? Ó Então a sanca vai vir aqui Ela vai sair daqui Vai passar 10 do perfil E vai subir 10 aqui, ó Beleza? Vai ficar com abertura de 10 Pois essa altura Nossa aqui Tem 20, ok? Então ela vai ficar Com abertura de 10, ok? Olha aí, ó Perfil Parafusado no teto Puxamos 40 Relembrando um pouquinho Puxamos 40 da parede Né? Lá Riscamos Né? Tá aqui nosso risco aqui Não sei se dá pra ver muito bem Deixa eu ver aqui Vou ver se eu consigo dar um zoom Aqui pra ver o risco Tá difícil de ver o risco Mas ele tá arriscadinho aqui Beleza? E é isso aí Vamos tá Dando procedimento Que eu mostro A próxima etapa Lembrando também, né pessoal Que se for fazer a fiação Já faz tudo antes Ó Já deixamos todos os fios ali Porque depois que você fizer a sanca Fica difícil De você fazer a fiação Beleza? Faz toda a fiação antes também Pra que não venha que dá Problema aí depois E a tabica Fica esse buraquinho aqui Um buraquinho de 2 cm Beleza? Pessoal Terminado então Aqui nossa armação A partir daqui De agora Já dá pra nós estar começando Vim com o drywall Beleza? Eu vou estar finalizando Esse vídeo aqui Mostrando pra vocês Aqui a parte Do refil 530 E como vocês vão estar fazendo Pra deixar A estrutura desse jeito Aqui ó E vamos Já vim com o drywall Daí no outro vídeo Eu mostro o drywall Pra vocês Vou subir aqui Pra mostrar Em detalhes Pra vocês Bom pessoal Aqui é o seguinte Nós vamos estar Colocando o refil Semed De uma extremidade Na outra E coloca um refil Em cima Beleza? Esse refil Parafuzinho De forro De forro De forro Não gosto De falar o nome Des parafusos Muitos falam Um nome Estranho Mas é Esse parafusinho De forro Beleza? Você coloca Dos dois lados Aqui no meu caso Eu fixei A outra Que está atravessando Eu fixei Em cima Do perfil 530 Beleza? Ó Tudo Na mesma linha Da Do perfil De cima Beleza? E pessoal Aqui eu faço Essa fixação Com as fitinhas Ou pode ser Fita de calha Ou do próprio Perfil Beleza? Você corta ele aqui Ó Igual aqui o perfil Eu cortei E fixei Ó Fixei Por que essa fixação? Pessoal Para que ele Para ele não abaixe No meio Ó Senão quando você Colocar o drywall A tendência É ele abaixar E estando fixado Ele não abaixa Beleza? Então você coloca Sempre uma fita Para um lado E a outra Para o outro Para que ele não Fique torcendo também Beleza? Então olha aí Ó Ficou desse jeito Aqui ó Espero que vocês Tenham Tido uma noção Aí De como fazer A estrutura Para a tua sanca Muitos vão falar Ah Gastou muito material E não sei o que E tal É que a nossa sanca Aqui ela tem 50 E mais a aba Vai dar que ficar com 60 Então ela fica bem pesada É a maneira mais Mais firme Que tem de fazer Isso com tabica Também né? É dessa maneira aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí Se inscreve No nosso canal aí Deixa teu like E até o nosso próximo vídeo Que é a colocação Dos drywall aí Beleza? Acompanhe aí Que nós vamos estar Colocando os drywall aí No próximo vídeo Ok? Valeu E até o nosso próximo vídeo Então Valeu E até o nosso próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo